This could be us So back to what I was saying This could be us Galera estou com mais um video aqui no canal E hoje é para eu jogar Craft Man Então vamos Nessa Vamos continuar Com Craft Man Craft Man Craft Man Onde a gente tinha parado Que a gente veio parar aqui Eu tenho um slot de carro ou não Acho que não Então vamos continuar Da onde a gente tinha parado Eu nem sei por onde eu vim Acho que vou seguir por aqui Ainda estamos na procura desse gato Eu sei, eu sei Está demorando, mas a gente vai encontrar ele É possível Que eu passei dois anos procurando esse gato Ai, esqueci de trocar Mas antes da gente prosseguir na minha missão Se encontrar esse gatito Vai Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Da notificação para não perder nenhum vídeo novo E Eu esqueci De jogar no Na cruzinha Que eu disse que ia jogar desse jeito Então vamos lá né Já que eu disse, está dito Ah Vamos lá Vai ser mais difícil para mim jogar nessa cruzinha Mas eu disse né Que Eu ia jogar Ah, eu sempre encontro essa floresta No próximo vídeo Eu sempre encontro essa floresta aqui ó Essa floresta aqui eu encontro Ah, beleza Mas as outras Não Vamos lá Pior é que eu estou sem comida Bateu mal com fome Ah não Anúncio Ah Que Espera aí Entendi esse final Quer dizer eu entendi Foi nada O anúncio simplesmente BUM BUM Ele apareceu Só estou entendendo ele aparecer e Acabou Acabou Foi isso Anúncio Foi só isso Vocês estão ouvindo né Tem como ouvir Nossa Eu pensei que era um buraco Mó fundo Que você ia parar lá na BADROCK E Nada É só um buraco Tamanho de um Cocô Vamo lá Ai Dois Meu Depois Eu Quero encontrar também Não é só por causa do gato Ah e vocês só vão saber o nome do gato Quando eu chegar Lé Lé né Esse mesmo lé Chegar Lá né Que vocês vão saber o nome do gatito Tá bem criativo ai que isso semente gui vamos lá o meu barco que eu vou jogar essa semente fora que tem que ter essa semente aqui no meu inventário não é pelo menos até mais mira com essa cruz aqui fica mais pra mirame nossa eu tô com dois mil de gente observa no caminho é muito irritante essa fome é muito irritante e olha eu tô remando e tá dando fome e olha parece que tem uma lula lá embaixo é nesse mar aqui vemos que tem 254 bilhões de lulas e vamos continuar com a nossa aventura a aventura vai começar comigo e no atrás desse gato que dá demora nossa então e 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 g e Tchau, tchau. 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 Vai, 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 eu quero subir na montanha, me dá montanha, nossa, aqui é o, é o que das ovelhas? Porque tem um exército, um assinal de ovelhas aqui, aí eu quero subir, eu quero subir no pezão, o pé de pedra e terra. É, né, a construção ali tá muito legal, né, olha isso, olha isso. Bonito, bonito, olha, 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 olha isso, olha isso, olha isso, 3 minutos, peraí, eu vou descer, ai. Não levei dano, pelo incrível que pareça, não levei dano, legal, não levei nenhum dano, aí é caída de respeito. Sem levar nenhum dano, nem uma cutucadinha, nada, eu não levei nenhum dano, então, nada, só queria falar da mesma. É, acho que eu vou terminar aqui, nessa montanha de cascais. Pronto. É, galera, mas então foi isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e tchau.